Agora uma operação aqui de duas fases, vamos ver se o pessoal colocou diretiva aqui, estou jogando com a minha build de brasão de fogo e eu estou jogando com o pessoal aleatório aqui da organização de partidas, os caras são bons, pelo menos no último vídeo foi um ou dois ali que segurou o grupo, eu vou ficar mais esperto com as diretivas porque o que me salva aqui é a torreta de fogo e se eu não colocar ela os inimigos chegam muito perto de mim, então eu vou procurar sempre fazer a torreta aqui antes de soltar a mina guiada, principalmente se tiver diretiva. Sergente, determinamos a localização de um dos cabeças dos cremadores e precisamos amater esse alvo, acho que consegue. Atenção, inimigos detectados no perigo. Caraca, estou sem munição. Eu esqueci desse detalhe, tem que pegar munição a cada jogada. Eu esqueci desse detalhe, então eu vou procurar. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui é um manco açúcar, comparado com matar o caçador lá em sobrevivência. Vamos lá, vamos lá. Ah, tem tempo isso aqui. Ah, tem tempo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Os caras aqui sabem jogar, viu? Vamos lá. Objeto localizado. Objeto localizado. Objeto localizado. Droga, caí junto com o cara aqui. Objeto localizado. Vamos lá. O que aconteceu? Será que a gente tinha um tempo e a gente não conseguiu cumprir? O que aconteceu? 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 O que aconteceu?